A harmonização facial que ela fez, a rinoplastia também, a operação que se faz também no nariz, nota-se claramente que mudou consideravelmente. A Anitta de antes, não é a Anitta de hoje? Era fã, já não sou mais fã. Que mudança. Que é, Braulio? Eu era fã, agora já não sou mais fã. Já não és fã da Anitta, por quê? Ele nunca foi fã. Não, 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 Braulio, não, não adianta. Mas tu, olha, não, nunca foste fã. Tu sempre foste fã da Ludmilla. É, eu gosto mais da Ludmilla. Tu gosta da Ludmilla, então não és fã da Anitta. Não vamos aqui dizer, porque fã que é fã, não muda assim. É, Anitta. Exatamente, a noite do dia. É, Anitta, avança, Anitta. Vamos avançar. E a próxima imagem é da nossa diva, é uma das divas da Angola, divaria, diva do povo. Uma mulher também que faz muito sucesso e é uma grande artista, uma intérprete também. Eu gosto de ver a Arya interpretar, assim, várias músicas. Ela interpreta muito bem. Eu sou fã, posso assim dizer. E a Arya também que já assumiu, aqui a mudança que ela fez, a rinoplastia, o antes e o depois da nossa diva. Ah, essa música vira de goza, mista goza tchê. Uh, adoro. Também é uma música que ela interpretou, também, e cantou muito bem. O que foi, Braulio? O que foi, Braulio? A rinoplastia é a ver com a cirurgia no nariz? Sim. Exatamente, a mudança, exatamente, do nariz. Nota-se aqui um antes. Ela ficou muito bonita. Muito bonita. Um antes e depois. E a nossa diva, que também assume muitas vezes o cabelo, assim, não é? Curtadinho, conforme ela tem assumido nos últimos tempos. Ari, ari. Fica bem com tudo, né? Fica bem com o cabelo, né? Fica bem com o cabelo, né? Nunca tem dinheiro, não tá gostado de eu. Bom, vamos continuar, senão a família quer cantar, não é pra cantar. Eu vou falar das nossas celebridades. Uma outra imagem, que é da Kylie Jenner, também que faz parte do clã Kardashian. Ela que já é mãe e mostra-se claramente também no passado, o rosto dela era completamente diferente e hoje está também diferente. Nota-se que ela fez uma harmonização facial. Olhem pro rosto. Diferença enorme. Uma diferença enorme. Eu acho que ela antes era bonita mesmo, não é? Não que agora não esteja, mas eu acho que, não sei, se havia necessidade de mudar. Eu consigo, pronto, naquilo que eu estou a ver da imagem, tanto antes como depois, pronto, agora melhorou muito mais, também dá uma mulher, mas ela já era linda sem as cirurgias, não sei o que. O que tu achas, Whitney? Eu acho que ela também já era bonita e, olha, graças a Deus, né, que tem muitas pessoas que nós vimos que fizeram cirurgias plásticas e depois não resultaram, mas ela era bonita antes e agora continua mais bonita, então, eu gosto. Ok. Temos uma outra imagem, uma outra celebridade e angolana, a Titica, a Titica, que é uma mulher que se impõe cada vez mais na nossa sociedade, é uma mulher que vai se reinventando, é aquela artista que nos surpreende, é a dona do sucesso, assim, vários sucessos, mas o último que está a tocar é o chocalho. Olha só, estamos em sintonia. Ela chama aquela vez com o preto show. Então, nota-se aqui o antes e depois da Titica, ela mudou completamente, nota-se também passou por uma rinoplastia, nota-se também que fez um implante mamário, é notável, está assim com a cintura, com umas ancas, com um bumbum. Ai, 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 que transformação da nossa Titica. Mas eu gosto de vê-la assim, eu gosto da forma como a Titica impôs e tem se impondo a cada vez mais na nossa sociedade e não só, porque ela tem conquistado, tem conquistado, assim é que está correto, tem conquistado vários públicos, não só público angolano, mas também de outras partes do mundo e faz muito sucesso e é um reconhecimento total no trabalho da Titica. Portanto, aqui também queríamos mostrar o antes e depois da Titica. Vamos para outra imagem, agora, com a Kardashian, que também faz parte do clã Kardashian. Ela que também mudou consideravelmente, olha o rosto dela, fez uma harmonização também facial, muitas celebridades fazem a harmonização facial. Nota-se que ela tinha assim as bochachinhas, uma coisinha assim e tal, o nariz também, ela mudou, fez uma rinoplastia. A boca, me parece, não tenho a certeza. Ela está mencionando a boca. Eu acho que deve ter feito, fez um preenchimento labial, exatamente. Nota-se que os lábios estão assim e tal. Diz, Braulio. Eu depois de ver essa, eu estou acompanhando essa rubrica, eu já não vou admirar nem a Enes, nem a Whitney, sinceramente. Por quê? Não é possível, eu já não vos admiro. Eu não sei o que vocês fizeram também. Ai, Braulio. Mas atenção, que não somos só as mulheres que fazem esses procedimentos, os homens também fazem, Braulio, então também podemos não acreditar em ti. Não, eu acho que não é por aí, Braulio, não olhes para aquilo que é aparência, tens que olhar para a essência da pessoa. É o mais importante. Perguntar o que é que a Whitney fizemos, eu já brifei em outros momentos com a Whitney, a Whitney disse também que ainda não fez nenhum procedimento cirúrgico. E nem que fizesse, pronto, é a vida dela. Eu, graças a Deus, também ainda não passei e não critico quem faça. Porque há muitas pessoas que fazem por uma questão, primeiro, de estar bem, não é? São pessoas que têm uma imagem e trabalham com imagem. Há pessoas que fazem por uma questão de saúde, também, sobretudo. Entretanto, eu não critico apenas respeito, mas ainda não passei por nenhum procedimento. Não se sabe no futuro. Está bem. Estás lida assim, não? Obrigada. O quê? Não estou a explicar nada. Tu é que disseste. Agora já vou dar para a Whitney, a Ana, que não sei. Tu tens que olhar para a essência da pessoa. Vamos continuar aqui para não perdermos o foco. Falar agora da Judy e da Conceição, influência digital que faz várias revelações. A cada momento vamos descobrindo e sabendo coisas. Ela que já assumiu que, pelo menos, passou por cinco procedimentos estéticos, né? Nesta imagem, conseguimos ver o antes e o depois. Às vezes, ela está um pequenino, ela parece uma Barbie, um corpinho tão pequenino. E ela hoje mudou. Ela assume que mexeu nas ancas. Fez também um implante mamário. Ela assume que também fez uma cirurgia aqui nesta parte do queixo, né? Esta zona aqui, penso que é para a pele ficar assim, muito mais assim... Mais esticadinha. Mais esticadinha também, para realçar mais o rosto dela. Ela que trabalha com imagem. E cada vez mais, essa ansiedade também, dela sentir-se bem com ela mesma. Então, aqui está o antes e depois da nossa Judy e da Conceição. Temos mais, mais celebridades que passaram por procedimentos estéticos. E agora, nesta imagem, você vai poder ver a Ludmilla. Ludmilla, olhem só. Está aí. Que mudança. Deixa o Braulio falar dessa mudança. Pode falar, Braulio, por favor. Ele é fã da Ludmilla e disse que já não era fã da Anitta por causa dos procedimentos cirúrgicos que ela fez. Agora, deixa o Braulio falar da Ludmilla. Vamos falar. Vocês preparam sempre uma para mim, muito sinceramente. O que tu achas, Braulio? Olha, mas ela é sincera. Eu acho ela muito linda. Gosto das músicas e eu sou fã da Ludmilla sem medo de errar. Já disse isso várias vezes. E agora já não mudas. Ela sempre foi linda. Não houve tanta alteração também assim? A sério, Braulio? Não sente-se tanto. Não houve tanta alteração como, Braulio? Não houve tanta alteração. Eu não consigo sentir muita alteração. Não. Está aqui a foto. Vamos ver já a foto. Mostra-me só a foto, por favor. O Braulio está a dizer que não houve tanta alteração. Como é que não houve tanta alteração? Não houve, ô Braulio. Eu acho que não. Braulio. Eu acho que não está vendo muito bem. Vou postar a imagem. Diz que não houve tanta alteração, Braulio. Só lá engajada. Acho que penteado só. Não, Braulio. Põe com isso. Nota-se aqui. Não é que ela fez uma rinoplastia. É notável. O nariz da Ludmilla. Ela também fez implante mamário. Ela já fez várias cirurgias. Não precisava. A humanização facial, ela rasgou os olhos, Braulio. Nós todos conhecemos isso. Nós sabemos que nesses procedimentos. E o Braulio quer dizer que não mudou muito. Vou só mudar para outra fotografia, que é bem melhor falar de uma outra celebridade e angolana, a Nádia Silva. A Nádia Silva também que já entrou em direto conosco. Já falou também desse procedimento que ela passou, que é uma lipo em HD. Conseguimos ver aqui o antes e o depois da Nádia Silva. Ela diz também que já passou por uma redução mamária, porque algumas vezes, e acontece com muitas mulheres, quando têm o peito muito grande, traz consigo outras consequências. A coluna, a postura vai mudando. Ela também já passou por isso, para reduzir o peito. E notas aqui que nessa cirurgia que ela fez, a barriga ficou assim definida. Isto foi assim, acho que foram dias depois da cirurgia, mas a Nádia agora está assim, ela está com um corpão. A Nádia Silva não teve receio. Ela treina muito, não é? Ela também vai treinando. Além de ter feito essa cirurgia, ela também treina muito. Sim, ela não teve receio nenhum em assumir, que passou por esse procedimento, postou no seu Instagram, fez vídeos, as pessoas foram perguntando, tirando dúvidas e assumiu. É uma coisa que muitas pessoas no passado tinham receio de assumir, de falar que eu fiz, que eu mudei isso. Mas hoje em dia vai... As pessoas vão ficando cada vez mais à vontade para falar e sem tabus. Há também uma outra celebridade, que vocês conhecem, a Tyra Banks. Ela que também mudou completamente, posto passado, por procedimentos cirúrgicos. Notem aqui o rosto dela. Olhem para a diferença. O nariz, está claro? Que ela mexeu. Whitney. Nota-se. Eu acho que, para além do nariz, ela deve ter feito também alguma harmonização facial. Para além da rinoplastia. Mas há uma mudança, claramente. Acho que quando se mexe no nariz, muda completamente o rosto. Exatamente. Muda, muda. Enes. Enes, você sabe que aqui o tempo voa? Estava só em tempo, já olha. Eu sei que o tempo voa. Só tem assim mais uma imagem. Enes. Só uma. Enes. Enes, não podemos, só porque Enes. Olha, nos mostras essa imagem amanhã. A imagem já estava aqui. Temos uma outra rubrica, Enes. Após, é. Sim, hoje é dia de analisarmos outras coisas, né? O look, o look, o look, as nossas celebridades. Então, é assim, Whitney Braulio. Ficou mais uma imagem, mas não faz mal. Podemos mostrar e falar em outras oportunidades. Sim, senhora. Eu depois também vou trazer o teu antes e depois. Pela próxima vai mostrar essa tua imagem. Eu vou mostrar também o teu antes e depois. E vamos ver aqui. Vamos só continuar o programa. É melhor assim. Vamos estar aqui agora. Vamos continuar com o programa. E vamos agora fazer aquela rubrica aqui. Você sabe que as quintas-feiras são assim muito interessantes. Vamos analisar os looks. E já está no ar o Polícia da Moda.